Programa Mulher Brasileira Entrevista E o Teatro Clara Nunes recebe até o dia 27 deste mês a estreia de No Escuro ou O Que Faz Uma Mariposa Sem Uma Lâmpada Comédia melodramática de Jao Sant'Angelo, dirigida por Jefferson Almeida Que juntos a atriz Vitória Furtado e o ator Cid Clebatista fazem uma peça, fazem da peça uma homenagem aos trabalhadores do teatro Para saber mais eu converso com o diretor Jefferson Almeida Bom dia Jefferson, seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira Bom dia Adriana, bom dia a todos os ouvintes do Mulher Brasileira, um prazer imenso falar com vocês Eu que agradeço reservar aí um tempinho para conversar com a gente, Jefferson, obrigada Vamos falar sobre a peça para os ouvintes conhecerem um pouquinho mais Na verdade vocês criaram uma peça dentro da peça de teatro Então como é que surgiu essa ideia dessa metalinguagem, da peça dentro da peça? Conta para a gente Exatamente, a gente, quando nós começamos o processo de ensaio O texto que a gente tinha, o texto do Jaú Sempre me soou, desde as leituras, me soava isso Uma homenagem principalmente às grandes personagens femininas já criadas pela dramaturgia do mundo E ele acaba elaborando uma personagem, que é a Laura, nossa protagonista Que ela existe a partir dessas referências, dessas mulheres fortíssimas que o teatro já nos produziu E aí a gente resolveu então criar uma segunda camada que era não só homenagear as personagens Mas homenagear também as grandes intérpretes femininas Não só do nosso teatro nacional, mas do teatro do mundo, do cinema do mundo Essas grandes atrizes que imortalizaram personagens a partir de criações memoráveis A Vivian Lee, a Vivian Ferreira, que acaba de nos deixar, infelizmente Que é uma grande inspiração para a gente, que é citada durante a peça Então, a partir desse desejo de criar essa homenagem que já era apontada pela dramaturgia A gente resolveu então fazer uma espécie de afastamento Em vez de a peça, a peça do Jaú acontece dentro do quarto da Laura Então, em vez da gente criar aquele cenário que transformava o palco do teatro em um quarto A gente fez o contrário, a gente reduziu o cenário do quarto Para ele parecer uma espécie de maquete Então, assim, a gente tem um setzinho no centro do palco Onde a gente consegue enxergar o quarto da Laura como uma cenografia E não como uma realidade Que é o desejo do palco italiano, por exemplo Confundir o espectador de que ele está vendo o quarto Não, a gente está vendo um cenário construído A gente está vendo os receptores que ficam mais baixos do que geralmente ficam Em geral, eles ficam escondidos pelas pantulinas Aqui não, eles estão à mostra Ah, que legal Existem dois espaços, que é o que a gente chama de espaço camarim Que são dois espaços na lateral do palco À vista do público Quando os atores têm ali sua maquiagem Seu espaço pessoal Onde eles esperam a plateia entrar É tudo muito à vista do público Quando no final do espetáculo eles vão se desmontar Tirar essa personagem Deixar a personagem descansar, por assim dizer Então a gente tem toda essa estrutura do teatro À mostra, à vista das pessoas O próprio set, o próprio cenário Ele pretende ser um quarto Mas ele tem uma parede recortada A gente consegue ver o encosto Da três tabelas A gente vê a parte de trás da cenografia Que ela é um pouco deslocada Para a gente o tempo inteiro Reafirmar que a gente está fazendo uma peça de teatro Então, a peça do Jaú Que acontece ali dentro do quarto da Laura Acaba sendo dentro da nossa estrutura de peça Uma meta peça Porque ela acontece dentro de uma realidade Que é a realidade do teatro Então a gente tem Em paralelo essas duas peças acontecendo A nossa peça que mostra ali os atores se preparando Que mostra como é que funciona o teatro Que mostra que é quase uma revelação Uma espécie de documento E a peça do Jaú Que acontece ali no quarto Que é isso Em suma, uma grande homenagem Sobretudo à arte de interpretar E às grandes personagens femininas E aí, como você vê essa importância De justamente mostrar para o público Como é que, como funciona, né? Porque se você está mostrando Tipo, as coxias Como os cenários são feitos Como você vê a importância De mostrar para o público isso? Que a gente tem até algumas montagens Que os atores ficam em volta do palco Ou na coxia Que a gente consegue ver Mas a gente nunca teve essa coisa Realmente de mostrar o cenário Mostrar mais até Vocês estão mostrando mais Do que algumas peças Já nos mostraram peças Montagens Que a gente tem acesso à coxia da plateia Os atores ficam esperando Sentadinhos na coxia Algumas montagens já fizeram isso Tiraram aquele pano preto da coxia E como é que você vê Essa importância mesmo Para o público? Adriana, eu tenho gostado Já há um tempo Desde a última montagem Da companhia que eu dirijo Que é a definitiva Companhia de Teatro Eu tenho gostado De revelar o nosso trabalho Ótimo Eu acho que existe Acho que no momento Muito por causa desse mercado Que se criou em torno das celebridades Uma espécie de confusão Entre a função do ator A função das pessoas Que de fato trabalham Com a feitura Quase artesanal Quase não Completamente artesanal Do teatro Enfim Dos outros mecanismos também Da teledramaturgia Do cinema Existe uma espécie de confusão Que coloca Esses funcionários Dessas maneiras de comunicar Como Como Revestidos de uma certa glamourização Nem é Porque o trabalho é exaustivo Jefferson Exatamente Eu sempre comento aqui Eu sou atriz também Eu já fiz teatro Eu já fiz TV É muito cansativo As pessoas ficam achando Não, é só fotinho Foto, evento Não Exato Existe E assim Eu não responsabilizo O público não É verdade Oi? É verdade É a imagem que mais aparece Na verdade Que é a mídia Mas não é só isso também A gente tem todo O processo é tudo muito Trabalhoso De estudar um texto E montar uma peça E fazer cenário E ficar horas ensaiando E horas gravando São muitas horas Você fica em pé Horas e horas e horas É legal mostrar isso O pessoal do cenário O pessoal que faz cenário O pessoal que faz a luz Que também tem toda a galera De bastidores, né? Aham, aham E tem E é isso Assim Por exemplo O nosso espetáculo Tem uma hora e dez Para essa uma hora e dez Acontecer Nós trabalhamos Diariamente Durante dois meses e meio Quatro Cinco horas diárias Para elaborar Esse espetáculo Pois é A gente vê duas pessoas Em cena Para essas duas pessoas Estarem em cena Trabalharam O diretor A cenógrafa A figurinista A visagista A iluminadora Nossa, muita gente Exatamente Então assim O nosso desejo A rigor É Prestar uma reverência A todas as pessoas Sem dúvida Trabalham muito Para que essa coisa aconteça Muito importante E é lindo o trabalho Que vocês estão fazendo Jefferson, deixa eu aqui Passar para o pessoal O tempo passa rápido O papo está bom O tempo passa rápido Gente, fiquem ligados A peça fica em cartaz de cinco Já começou até dia 27 de fevereiro Terças e quartas-feiras São dias assim Diferentes Mas ótimos até Para você fazer um programa diferente Ir ao teatro Numa terça ou numa quarta-feira Às oito da noite No teatro Clara Nunes Que fica lá No shopping da Gávea Então vai lá Dá uma passeadinha no shopping E vai curtir Essa equipe linda Que está prestando Essa homenagem ao teatro No escuro Ou que faz uma mariposa Sem uma lâmpada Jefferson, eu queria muito agradecer Você vir conversar com a gente Sobre a peça Parabéns pelo trabalho de vocês Por vocês desenvolverem Resolverem montar Dessa forma Desejo muito sucesso Para vocês E muito obrigado E bom fim de semana Para você Obrigado Adriana Eu que agradeço Convido todo mundo A ir lá no Clara Nunes Esse teatro tão importante Reformado Está nozinho Está lindo E vocês têm São terças e quartas Tem mais só duas semanas Mais duas semanas Vocês têm página Tem página no Facebook Tudo o pessoal acompanhando A gente está no Facebook Está no Instagram E é isso No Instagram É Arroba Espetáculo No Escuro E no Facebook É o título Da peça inteira No Escuro Ou que faz uma mariposa Sem uma lâmpada Jóia Então todo mundo Compartilhando Botando hashtag Todo mundo que for lá Tire foto E compartilhe Para essa companhia E continuar fazendo trabalhos Lindos aí pela frente Jefferson Muito obrigada Mais uma vez Um excelente dia Para vocês Obrigado Adriana Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia